Oi gente, hoje é terça-feira, é dia 31 de outubro, dia da reforma protestante para quem é protestante, quem é evangélico, e é o dia do Halloween, para quem não é evangélico, né, tipo, o Facebook tá meio dividido, umas pessoas comemorando o Halloween e umas pessoas comemorando a reforma protestante, mas eu tô aqui esperando uns rapazes que vão vir instalar o carpete chegar, meu marido vai também trazer os meninos que trabalham com ele para poder ficar transportando móveis de um lado para o outro, de um cômodo para o outro, na medida que eles vão colocando o carpete, deve pintar um armário aqui de baixo também, esse closet novo que fizeram aqui, e aí só depois que eles forem embora que eu vou limpar a casa, então nem tomei banho, sabe, levantei, escovei o dente, tomei meu café, tô aqui esperando eles chegarem, são oito e pouquinho da manhã, eu levantei mais cedo para fazer tudo, que eu tive que tirar toda a roupa de cama do meu colchão, que tá no chão no quarto, tirar tudo para deixar só o colchão para eles tirarem de lá agora. E é isso, gente, tá sol lá fora, mas tá frio, né, como vocês já sabem que dá sol e frio. Quero mostrar para vocês os negócios, peraí. Esse aparelho aqui, ó, é aquele aparelho que controla a temperatura da casa, então tem esse aqui embaixo e controla a temperatura aqui embaixo, tudo, no primeiro andar, e tem dois, três lá em cima, um no escritório, um no meu quarto, não, é dois lá em cima, um no escritório e um no meu quarto. O escritório controla a temperatura do segundo andar todo e o do meu quarto vai controlar só do meu quarto, né, para quando chega a visita a gente poder ficar com o nosso quarto do jeito que a gente quer. Aí, gente, aqui com esse aparelho, eu ligo ou desligo o aquecedor, ligo ou desligo o ar-condicionado. Então, olha, a gente clica aqui, tá 44 graus Fahrenheit lá fora, tá? Aqui dentro tá 71 graus Fahrenheit, tá bom? Que eu já programei. Então, 44 lá fora, aqui tá 71, tá bem mais quentinho, né, porque tem um sistema de aquecedor. Aí temos uma máquina que aquece o ar e joga o ar aqui para dentro, através dessas saídas ali, ó, que tem pela casa toda, tá? Então, tem ali, tem lá no cantinho, tem atrás do sofá. Esses aqui, gente, ó, que estão aqui na parede, ele não sai ar, ele suga o ar para ficar trocando o ar da casa. Então, os da parede, ele sai o ar, ele suga o ar, quer dizer. Aí no banheiro tem também, ó, tá vendo? Para sair o ar, para esquentar. Aí você vem aqui, ó, para a cozinha. A cozinha tem várias saídas de ar agora. Então, rapidinho, a casa fica quente, ó. Depois da reforma, eu fiz uma aqui, fiz um lá perto do armário, ó. Tem um que vai sair debaixo da pia. Olha lá, faltou colocar a gradezinha. Aquele buraquinho ali, ó. Vai sair um ar quente também. Então, esses são as saídas de ar quente ou ar condicionado. Isso se chama ar central da casa. Então, vamos voltar aqui para o aparelhinho. Explicando vocês como é que funciona, tá? Então, olha, eu liguei o aquecedor, porque a gente tá frio, tá no inverno, ó. Aí vem aqui, nananá. Tá ligado? Heat, tá vendo? Ó, Heat, ó. É o quente. Co é o frio, tá vendo? Então, eu posso desligar tudo. Quando tá uma mudança de estação, eu geralmente desligo, porque tá gostoso lá fora, eu só abro a janela e troco o ar, tá? Mas vamos lá, então. Então, tá aqui, bonitinho. Aí, gente, é isso que faz. Tem uma máquina de ar condicionado, que ela está desligada no momento, tá? E quem tá ligado é a máquina do ar quente. Esse aparelhinho, ele comanda as duas máquinas. A do ar condicionado e do ar quente. Então, nós desligamos o ar condicionado. E agora, toda vez que a temperatura cai daquilo que a gente pediu pra ficar, que no caso a gente pediu pra ficar 71, quando começa a cair, ele liga de novo, tá? O ar é automático, esse aparelho já é inteligente. Quando abre porta, abre janela, a janela a gente não tem aberto, né? Mas a porta, por exemplo, pra entrar, sair, entra aquele vento frio lá de fora, congelante. Aí, começa a esfriar a casa. E às vezes a casa tá toda fechadinha, mas ela esfria normalmente, né? Vai esfriando. Então, o ar vai ligando de tempo em tempo. Nossa, o sol! Ele liga sozinho pra poder ir deixando a casa nessa temperatura que a gente escolheu, que é 71 graus Fahrenheit, entendeu? No verão, a gente desliga o heat, né? Ele desliga o aquecedor e liga o ar condicionado. Aí, entra a máquina do ar condicionado, que a gente comprou uma maior. Porque a máquina que a gente tinha, ela não ia dar conta da casa agora, que ficou maior. Então, o rapaz que mexeu com isso pra gente, da instalação, dessas saídas de ar, ele falou, falou, olha, vocês vão precisar comprar uma máquina maior. Então, tava fora do nosso orçamento, mas precisava. Então, a gente teve que... Reforma é isso, né, gente? A gente obra, reforma, sempre surge algumas coisas, assim, que não estavam nos planos e por isso que gasta mais do que a gente planejou. Então, a gente tá sempre sabendo disso. Aí, a gente comprou uma máquina maior e tá lá fora. Eu já mostrei pra vocês em vídeos passados, que meu marido fez uma cerquinha em volta, né? Pra criança não colocar a mãozinha. E ela está desligada e quem tá ligado agora é um ar quente. Quando chega o verão, a gente liga e ela, na hora daquele liga, eu coloco pro vento frio. Aí, o ar quente desliga, a máquina de ar quente desliga e vem a máquina do ar condicionado ligar e a gente coloca a temperatura que a gente quer. Lá fora pode estar 90 graus, que aqui dentro vai estar a temperatura que a gente quer. A casa fica fresquinha. Então, isso que é o ar, sistema central de ar. Entendeu o que fala? Tem casa aqui que não tem sistema de ar central. Aí, tem aqueles ar-condicionados normais de janela, sabe? Que colocam na janela, colocam na parede. Então, aqui existe isso também, tá? Não é toda casa que tem ar central, não. Mas, só pra tirar a dúvida de vocês como é que funciona, como é que a casa fica quente. A casa aqui é de madeira, né? Então, a madeira, entre as paredes de madeira, tem aquela lã de vidro que eu mostrei pra vocês em vídeos passados de reforma, que é tipo uma espuma. E aquilo que faz a casa manter a temperatura que está fria ou quente. Então, é todo um processo tecnológico que eles fazem as casas aqui. Pra se na hora tiver menos 20 graus lá fora, aqui ainda tá quentinho. Se lá tiver muito calor, aqui ainda tá fresquinho e não ficar vazando o ar. As janelas e portas também tem todo um acabamento pra não vazar ar. Quando a casa tá muito velha, precisando de reforma, precisando de uma manutenção, vaza ar. E a pessoa paga caro na conta de energia, de gás, né? Depende de como é o sistema de aquecimento deles lá, tá? Então, aqui a gente tá tudo reformado, tudo novinho. A gente sempre preza em tomar cuidado pra ver se não tá vazando o ar. Pra ficar a conta bem baixinha. E nossa conta, graças a Deus, é bem baixinha. A gente fica com a casa bem quentinha. Vocês veem que eu fico de short e camiseta mesmo, dando menos 20 graus lá fora, às vezes. E a gente não gasta muito, tá? É bem econômico. E esse tipo de aparelhinho que a gente comprou agora, que é mais moderninho, ele é mais econômico do que aquele que a gente tinha de botão. Aquele, esse é mais inteligente. Então, ele entende o que a gente tá fazendo e ele começa a fazer sozinho. Então, isso economiza também, tá bom? Curiosidades pra vocês. Gente, o banheiro, vocês já sabem, né? Quando a gente vai tomar banho, dá vapor de água pra não estragar as paredes que é de madeira. Na hora que a gente liga a luz, a gente tem como ligar também um... Tipo um sugar lá dentro, que fica junto com a lâmpada, que ele suga todo o vapor da água, tá? Aí, o banheiro não fica embaçado. Tanto que o espelho do banheiro não fica embaçado. Suga tudo. Aí, esse negócio fica dentro do box, tá? É uma lâmpada que tem dentro do box, que tem o sugar lá, que eu não sei o nome. Então, já suga todo o vapor de água. Então, o banheiro não fica aquele vapor de água. Porque também já tá quentinho a casa. Já tem o sistema de aquecedor. Eu não preciso de água quente pra aquecer. A gente sai do banho normal. Não sai do banho tremendo, não, tá? Então, pode estar temperaturas negativas lá fora, que a gente sai do banho ok, tranquilinho. Sem ficar tremendo de frio, igual no Brasil. Quando tá frio, gente, dá até preguiço de tomar banho. Porque você vai tomar banho na hora que sai do banho. Que tristeza, gente. Olha, gente, esse é o quarto, que vai ser do Arthur, que era o meu antigo quarto. Colocou o carpete novo. Olha que lindo. Tá vendo? Bem espaçoso. E aqui, gente, é o meu novo quarto. Com carpete novo também. Olha que coisa linda que ficou, gente. Muitas janelas. Teto super alto. Olha, quatro janelas nesse quarto. Temos que comprar cortinas pra ele agora. Ó, esse aí vai ser o closet, volta a porta, né? E ele tem o carpete também. E esse lado vai ser meu. E esse lado aqui vai ser do meu marido. Então, a gente vai colocar todas as divisórias. E vocês vão acompanhar tudo aqui no canal, tá? Então, aqui, ó. É a janela. Olha que vista linda. Quatro janelas. Aí, vindo aqui, tem essa bagunça aqui. São os móveis que estão todos aqui pra colocar dentro do quarto. Tá vendo? As gavetas da cômoda, os criados, a cama. Aí, subindo aqui, tem o sótão, que é o Eric, né? Que ficou como um quarto também. Minha irmã, quando veio com meu cunhado aqui, eles já dormiram aqui. A gente tem uma cama de casal que tá desmontada, mas que fica nele também. E a gente colocou o carpete novo nesse pedaço para aproveitar. Temos que comprar uma cortina também, porque a gente colocou essa janela. Essa janela abre pra ventilar se precisar. Então, tá assim, gente. Ó. Aspirador tá aqui, porque eu já aspirei. Apirei, porque eles colocaram agora o carpete. Lá, aquela bagunça vai sair, porque são coisas que eu vou levar ao Brasil, né? Coisas pra organizar. Tá bom? Então, o quarto ficou assim. Esse quarto é o que vai ser do Arthur. Por enquanto, ele não tá decorado pra ele. Tá só com essa cama e essa cômoda, que vão ficar no quarto dele, tá? Porque eu vou aproveitar que é branco, tem detalhe legal. Esses enfeites vão sair também. Só provisório. Tenho closet que tá com as minhas coisas ainda. Vou tirar depois que o meu closet ficar pronto. A cama eu vou redar pro canto. E vou colocar o berço nessa parede, que vai ser a parede do Arthur. Ou vou deixá-la aqui de comprido. Nós vamos ver ainda depois, quando chegar o berço. Vai ser lá pro ano que vem que a gente deve comprar. Essa parede aqui, tá vendo? Tem o teto. Vai ficar do jeito que tá, com esse lustre. Então, essa parede aqui vai ser a parede que talvez a gente faça alguma pintura diferente. Ou então, coloque um... Esse carpete tá novinho, né, gente? Tá lindo? Ou então, a gente coloca um papel de parede, tá? Então, tem o banheiro aqui em frente. Aqui é o escritório. E ali já é o meu quarto, tá vendo? Pra vocês terem uma ideia de como que é o segundo andar aqui de casa. Então, olha, ficou assim. Tá ainda cheio de coisas pra arrumar. Ainda tô arrumando, lavando roupa de cama, colocando lugar. Ali é o meu travesseiro de gestante, que eu vou estrear hoje pra ver se é bom. Já comecei a colocar os negócios aqui, mais ou menos, em cima. Porque ainda tem que organizar, tá? Então, a gente tem essa janela aqui, que dá pra ver a frente da casa. Essa aqui dá pra ver o lado. E essas aqui, que dá pra ver o fundo. Pra vocês verem. Então, vamos comprar cortinas e depois eu mostro tudo pra vocês, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!